Tá com saudade do Espinha? Aqui vão dois clássicos com ele inéditos no YouTube remasterizados em Full HD. Inscreva-se, ative as notificações e dê seu like, porque amanhã tem a última temporada de Só Levando em versão completa com direito a cena extra inédita dos pedreiros zoando o Bezerra. Ué Paulo Felipe, onde você pensa que vai? Vou pra balada com o Fimose, pai. Hoje vai rolar um rock'n'roll. E por acaso hoje é dia de rock'n'roll? É, ontem no bar foi dia de tecno. Hoje é rock'n'roll, amanhã é pagode. Não Paulo Felipe, hoje é dia de estudar. Você tá bombando. Não brinca, tô bombando e eu achando que tava indo mal, véio. Bombando de bomba, de nota vermelha? Filho, onde você pretende chegar? Bom, se você me arranjar vintão, eu pretendo chegar até o bar pra... Não vou te dar nada Paulo Felipe, de agora em diante você só vai ganhar de acordo com o seu merecimento. Mas por quê? Porque é minha função te educar pra vida. Pai, lá no seu trabalho você ganha de acordo com o seu merecimento? Não. Você acha que descansa de acordo com o seu merecimento? Não. Nosso carro, pai. Ninguém merece. O que você paga de imposto volta de acordo com o seu merecimento? Não. E a justiça lá fora faz os bandidos pagarem de acordo com o merecimento deles? Não. Então pra que vida você tá me educando, pai? É isso aí, filhão. Rock'n'roll, bicho. Uma abraça, bora. Ai, que mico. Vambora, pai. Eu juro que vou estudar. Tava só jogando o H, pai. Eu tava errado. Você merece ser feliz. Eu tava errado. Você merece. Você merece. Olha aquelas duas minas, espinha. Pra quê? Passar vontade? Elas nunca vão me dar bola. Esse é o ponto. Repara as duas. O que você vê? Hum, elas não tiram o olho do feioso ali com a namorada boazuda. Tão dando o maior mole pro cara e cochichando entre elas. A namorada já tá bolada. Conclusão? O mundo é injusto, minha vida não presta e eu tô morrendo de inveja de um mané feioso que eu nem conheço porque ele tem três e eu não tenho nenhuma. Inveja é um sentimento horrível. Põe na cabeça. Sentimento horrível. Então por que você me mostrou? Porque eu decifrei o enigma da nossa secura, cara. Mulher gosta de homem que já tem namorada. Primeiro porque elas são competitivas. Segundo porque se alguma já pegou, é tipo um selo de qualidade, tá ligado? Só nosso enigma é que nem o da bolacha. A gente não tem namorada porque não consegue ou não consegue porque não tem? Exato. Pra fugir disso a gente precisa de uma mina pra atrair outras minas. Ô Zé Ruela, ganhar mina como se a gente não tem mina? Não é problema. Olha a Tati, ó. Gostosa, gente fina. Impossível. Impossível como namorada de verdade. Se eu contar o nosso drama pra ela, aposto que ela topa circular abraçada comigo aqui na balada. É, topa. E aposto que depois disso as duas gostosinhas que estão secando o feioso vão reparar em mim. E eu vou ficar por perto das duas, porque quando você vier atacar uma, eu sou o amigo que não vai deixar a outra segurar dela. Muito velho. Muito velho. Olha o carinha de amarelo abraçado com a loira peituda. Caraca, começou. Pior que aquele outro. Coitada, que sem noção. Deve ser muito rico. Vai ver que é irmão dela. Irmão? Queimação, hein? Ah, vai ver que é irmão e tem um problema na perna. E aí, espinha. Viu elas olhando? O que você acha? A experiência foi um sucesso. Então se a gente chegar lá, a gente ganha as duas? Sem chance. Mas eu perdi a inveja do feioso, cara. Graças a Deus, inveja é um sentimento horrível, né? Hã? De boas, no futuro a gente vai achar alguém. É, a Vera vive me dizendo isso.